Talvez, você deveria pegar o f***ing trigger Se você não tem criatividade, abalarem aí Essa é uma casa antiga que eu tenho E bom, rapaziada Se você não é inscrito no canal, se inscreva Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos E bora pra essa construção maneiríssima aí Que eu fiz especialmente pra vocês Tutorial, na verdade, é rapidinho E timelapse Então, fiquem com a timelapse E timelapse E timelapse E timelapse E timelapse E timelapse E timelapse Tchau. 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 pegar e construir igual ou tem algumas ideias e caprichar na sua construção então vamos ver como é que ficou o show né rapaziada o próximo vídeo que vou fazer vai ser pegando e decorando por dentro aí e dando aquele toque final então você gostou do vídeo como eu falei no começo do vídeo compartilha se inscreva no canal se ainda não é inscrito e like essa série vai ter vários episódios que não vai ser só uma casa que eu vou fazer acho que a próxima casa que eu irei estar fazendo vai ser uma casa de um andar só pra quem não tem aquela expansão ali de construir mais andares vai ser uma casinha moderna show só de um andar então então valeu rapaziada e até bom